tchau eu sou Emily hoje eu vou fazer um vídeo abrindo churis eu já tenho quatro quatro eu tenho vocês aqui ó eu já abri agora eu vou abrir esses se vocês não assistiram o vídeo eu abri esses tá aqui embaixo então vamos abrir eles eu vou abrir aqui agora é a hora de pegar os paquinhos os dois saquinhos vamos abrir o saquinho esse patinho patinho que patinho quer um saquinho produção vamos vamos abrir o bichinho que tá aqui vamos abrir aqui amarelos coisa vermelha ah de novo cadê meu irmãozinho irmãos irmãos irmãozinho tá aqui agora a pessoa hum não fui eu pera aqui e hum ahhhh tubarão um tubarão isso é um tubarão um tubarão um tubarão rinoceronte aqui eu ganhei par mamãe bichinho mas eu não posso ficar com você agora depois eu te pego tá bom eu vou encaixar tem um buraquinho aqui que eu encaixo ele assim e ele não cai olha que fofinho ele ficou vou botar aqui olha como tá a coleção que fofinho vamos abrir essa garra do tigre vamos tirar essa etiqueta agora eu vou abrir o resto aqui aqui ai ó dá um gostado aqui ó foi um choos que caí abre ai taquinha voou hummm picolé produção olha que bonitinho a casinha então agora a gente vai abrir o bichinho que já ta aberto pega aqui ai que lindinho olha que lindinho uau 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 sei lá o que é isso hummm hummm aqui hummm hummm vocês não acreditam veio parra de novo uuuu 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 que lindinho aqui que fofinho olha que lindo é um tigrinho o uuuh uuuu que assim mesmo Olha que fofinho ficou Gente, eu já expliquei no outro vídeo E eu vou explicar de novo Gente, essas cartinhas Elas Elas Se encaixam de uma na outra Eu me encaixo aqui Meu chão tá conseguindo Agora eu vou abrir esses Tchuzis Vai ter carro Agora eu vou abrir esse O bichinho é esse Ah, que mais coisa linda É Pá Cadê? Porzinho Do gatinho Do gatinho Mas ele é rote Olha que toda hora eu tô ganhando Pá Olha que bonitinho que é É do gelo Agora eu vou abrir A pessoa Tá bem aqui Bem aqui nesse saquinho Vamos abrir Uau É um leãozinho Olha que lindinho Uau Vou botar aqui Olha que fofinho Leãozinho E um gatinho Agora eu vou botar aqui E agora eu vou abrir Esse O bichinho tá aqui O bichinho tá aqui Mas eu vou mostrar Uau Picolé de novo Picolé de novo gente Mas esse é rosa Quem será que tá aqui? Vamos abrir Fico feliz É a senhora da casa Desculpa Agora vamos abrir O bichinho Piu 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 Aqui não é pichão não É passarinho Oi Oi É um passarinho Ah Que passarinho Ah Seu passarinho Agora a peixão Agora a peixãoinha Tá aqui Ela é Brantinha Como a neve Gente eu pensei que o urso polar Era uma ovelha Era uma ovelha É um supolarzinho Que lindo Sabia que a flor ia cair Olha que lindo Um supolar E um passarinho Azulzinho E branquinho E a casinha é de picolé Envolta é rosa escuro Derramar Derramar suco Ah Não vou ver daqui Ah Ué Olha que fofinha Minha coleção Três Um Dois Dez Quatro Cinco Seis Sete Oito Vocês gostaram Do meus filhinhos Eu amei Como Será que eu vou Conseguir Trocar a falta Da mamá Trocar a roupa Vocês gostaram Eu amei Então Se você gostou Kiki gostei Kiki gostei Se não gostou Kiki gostei também Então Tchau Tchau Beijinhos No coração 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 Fiquem com Jesus Tchau 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 E aí Tchau E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?